Sem você Me entristece o coração E a solidão me leva à loucura Dá uma vontade de amar Sem você tenho até dó de mim Sou do sol e não tem mais calor A lembrança do seu corpo junto ao meu Dói demais, não sei o que faço Sem ter o seu amor Nada existe sem você Tudo é triste em meu viver Volte agora, vem me dar o teu carinho Não consigo te esquecer Tudo em mim só quer te ver Volte agora, não me deixe tão sozinho Você não tem razão pra me deixar Aqui nesta distância te esperar O meu amor é grande E você sabe que eu morro de saudade Preciso de você pra ser feliz Não sei qual foi o mal que eu me fiz Pra que você se encontre assim Sempre fugindo de mim A lembrança do seu corpo junto ao meu Dói demais, não sei o que faço Não sei o que faço Sem ter o seu amor Nada existe sem você Tudo é triste em meu viver Volte agora, vem me dar o teu carinho Não consigo te esquecer Tudo em mim só quer te ver Volte agora, não me deixe tão sozinho Você não tem razão pra me deixar Aqui nesta distância te esperar O meu amor é grande E você sabe que eu morro de saudade Preciso de você pra ser feliz Não sei qual foi o mal que eu me fiz Pra que você se encontre assim Sempre fugindo de mim Sempre fugindo de mim Sempre fugindo de mim Eu que me imagino de mim Até tudoеля Entendido Especial Peac clichê Empoder Especial 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 Obrigado.